Cheguei aqui em Goiânia, trabalhar, né? Kikikiu! Kikikiu! Ha-ha-ha-au! Segura que não adianta mexer, né? Contrei meu amigo aqui, de fechão tal. Bom demais, muito bom rever esse cara. Um dos drinks, bem mais, um último. Eu vou trabalhar, mas vai recurtir também. É, tá com trabalhar bastante, mas nós vamos ver isso. É isso aí, a gente merece. Merece. Olha quem tá aqui também. É, meu tesouro, tesouro tão falado. Eu venho pro Goiás, hein? Festa boa no Goiás é assim, ó. É, mas é bom, hein? Que encontro, hein, meus amigos? Festa grande, só a gente. Mas é bom demais. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Você tá gravando? Missão dada, missão cumprida. Sabe o que a gente tem aqui? Olha o que a Pocah arrancou. Hoje eu arranquei mandioca. E a gente vai fazer um bolo dela agora ainda. É isso. Vamos comer o que a gente plantou. Não, o que a gente colheu. Isso. É. É isso. Bora. Que vontade de tacar meu celular na parede. Ai. Tô aqui microfonado. Meu amiguinho. Fala o seu nome pra galera. Wesley, vê daí, ó. Wesley tem que me aturar todo dia. Paciência comigo, então eu peço. Por favor, amigo. A gente tem alguns dias pela frente ainda. E eu não vou conseguir ficar parada. Porque eu sou ligada 220. Vamos que vamos. Oi? A gente pode ir nessa de lá? Pode. 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 Ganhei flores ontem de uma fã da Dolores. E as meninas querem usar no cenário de hoje. Então, ó. Obrigada, Dolores. As suas rosas irão para o programa também. Vamos fazer parte da nossa trajetória aqui. Curioso pra saber quem é a minha convidada de hoje. Ela é poucas. Poucas. Hoje ela tá pouco o quê? Pouco só, não é? Amiga. Não. É, já, já. Já, 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 já. Tchau, 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 tchau. Hoje a gente quebra tudo. Ela não sabe o que tá esperando por ela. Aí a gente tá com medo. Mesa. Ela faz pouca ideia do tanto que eu vou judiar dela aqui. Tá me dando muito trabalho. Ai, cara. Aê, tá vindo. Amiga, tem muita família. Tá vindo, calma. Acho que muito quer ficar não pegar uma mandioca desse tamanho, filha. Calma. Tá acostumada com a mandioquinha mais leve. Calma. Essa mandioca é minha, ninguém pega ninguém. Tasca. Tirou onda. Agora é com você, lindona. Agora eu vou ali tomar uma água. Dá uma deitada. Meu troféu. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu vou ali, tem alguém me chamando ali agora. Essa mandioca faz me despedir. Missão cumprida. Mandioca na mão. Boca no chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Chão, que isso, gente. Gente, tá muito legal. Isso aqui virou pé na bota, proibidão. Proibidão. Proibido pra menores. Mas a mandioca, demos conta, né, amiga? Eita. Tô, ó, tô na função aqui, tá, gente? Não foi fácil, mas eu consegui. Porque, se Deus fez, é porque a gente dá conta de arrancar. Olha a intimidade delas. Eu com o facão e a polca com o enxadão. Tá molado esse facão? E a mandioca tá na mão. Ah, garota! Ela é um perigo com esse facão na mão. Olha como é que ela fica com esse facão, maluca. Eu não sei como eu fico mais perigosa. Se é com essa... Se é com o... Como é que fala? Se é com o facão ou com o enxadão. Ou com a mandioca na mão. Vambora! É o poder! É o poder! Olha isso, gente. Nunca tive isso em bezerro. Ela gostou de você, parece. Olha os cílios dela. Dá um close nos cílios. Olha. Fica aqui comigo. Não vai embora, não, que a gente tá no mesmo mood. Na mesma paleta de cor. Ela tá ansiosa pra mamar. Pô, céu. Você vai querer mais leite. Você vai querer mais... Ai, meu Deus do céu. Você bezerra pra minha casa. É a da Lila. Meu Deus do céu. Você sujou ela de batom toda. Toda pesada. Toda pesada. Toda pesada. Meu Deus. Tá fazendo um beijinho. Tá fazendo um beijinho. Mas não é no beijinho. Olha que feliz. Olha que feliz. Olha que feliz. Olha que feliz. Meu Deus do céu. Pega o beijinho. Você não tem maturidade nenhuma, né? Não tem. Olha eu agarrando o beijinho aqui. A Narela é louca, deixa eu falar. Piquenique na roça é assim. Eu nunca fiz um piquenique, sabia? Nossa. Preciso conversar sobre isso com a minha terapeuta. Suou péssimo.